Fala galera, beleza? Aqui é o Otavista de Jiu Jitsu e hoje eu mostro isso. Bom pessoal, nesse vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre um assunto que eu queria já trazer há muito tempo aqui no canal, certo? Então a gente vai debater sobre ele hoje, que são as pontuações no Jiu Jitsu. Pessoal, no Jiu Jitsu cada pontuação tem que ter uma hierarquia. Quanto maior o seu domínio no adversário, maior será a sua pontuação, certo? E dentre os pontos no Jiu Jitsu as pontuações são divididas em três grupos. Os que dão dois pontos, que são o joelho na barriga, a queda e as raspagens, certo? E tem o segundo, que são os que valem três pontos, que no caso só é um, certo? Só um movimento, que é a passagem de guarda. Então no Jiu Jitsu a passagem de guarda vale três pontos. E também tem as que são as que valem quatro pontos, pessoal. Que no caso são a montada e a pegada pelas costas, certo? Então pessoal, no Jiu Jitsu, como eu falei antes, quanto maior o domínio você tiver ao seu adversário, mais vai ser, mais quantidade de pontos você vai receber. Então pessoal, como eu já falei, cada movimento, então vamos falar resumidamente sobre cada movimento. É no caso do joelho na barriga. Ó, como vocês podem ver aqui nessa imagem aqui embaixo, o joelho na barriga é quando você, basicamente, bota o seu joelho na barriga do seu oponente, manter uma pegada na gola, uma pegada na manga aqui, então as duas pegadas na gola, lembrando que você tem que estar com a sua perna esticada, transversalmente, certo? E qual é essa imagem aqui do lado? Ó, essa imagem aqui vale pontuação no Jiu Jitsu. Na sequência eu vou mostrar as que não são pontuação no Jiu Jitsu, são vantagem, que é uma vantagem no caso, que é essa aqui, ó. Essa aqui que eu vou dizer vantagem, certo? E mostrar que não vale ponto nenhum, que é essa aqui, ó. Quando você põe o joelho contrário, sem você botar o joelho que tá por dentro, no abrigamento do cara, tem que você botar o que sai por fora, não conta pontuação. Certo, pessoal? Então, vamos agora pra queda, pessoal. A queda é toda vez que você tá em pé com o adversário, se você conseguir projetar ele, catar a perna, então fazer uma média de bola, que derrube ele no chão, fazendo caída de costa, e tem que manter por 3 segundos. Isso também vale pra o joelho na barriga, só que eu esqueci de falar. Mas a maior proporção, você tem que manter por ao menos 3 segundos, 3 a 5 segundos, pra valer a proporção, certo? Então, a queda é basicamente... Essa imagem que eu tô postando aqui do lado, ó. Você tem que derrubar o oponente e manter ele estabilizado até por 3 segundos no chão, certo? Se ele bater e levantar rápido, é uma da sua vantagem. Certo, pessoal? Vamos agora pra raspagem, pessoal. Então, a raspagem é basicamente isso. Se eu tô por cima, o meu adversário tá por baixo. Se ele conseguir usar as pernas dele e me inverter, me jogar pra baixo e ficar por cima. É a mesma teoria. Você tem que segurar por 3 segundos ele embaixo. Se você só raspar e ele voltar rápido, é qual a sua vantagem, certo? Então, a raspagem é basicamente isso. Se o adversário tá por baixo, se você tá por cima, ele conseguir inverter e botar o botão pra você por baixo, usando as pernas dele, usando a guarda dele, ele vai ganhar os 2 pontos da raspagem, certo, pessoal? Então, pessoal. A passagem de guarda é basicamente isso aqui, como tá na imagem ao lado. Quando você tá na guarda do seu adversário, guarda ou meia guarda, você vai fazer aquele domínio de sair dessa guarda dele e ficar com força nos 100kg, certo? Quando você chegar nos 100kg, não tiver mais nada preso às pernas do cara, vai com o braço por dentro, nem tiver com a perna presa na guarda do cara, estabilizar por 3 segundos, você vai ganhar a população de 3 pontos, certo? Lembrando, se você conseguiu passar, mas ele repôs rápido, você ganha só uma vantagem, certo? Agora, pessoal, as que dão 4 pontos, né, que no caso são a montada, vou falar da montada agora, é quando você fica com dois joelhos, fica completamente sentado em cima da barriga do cara, lembrando que os movimentos que valem pontos são esses aqui, ó. Certo? Então, esses são os movimentos aqui que valem pontos. Os que são vantagem são esses aqui, ó. E os que valem, o que não conta pontuação é essa aqui. Quando você monta no adversário, você tá com a cabeça em direção pra cabeça dele, tá com a cabeça em direção pras pernas, isso não conta nada, certo, pessoal? Então, aí também tem as costas, quando você pega as costas, você tem que botar os dois, os seus dois pés dentro da revida do cara, certo? Pra ganhar os 4 pontos, e lembrando, tem que estabilizar de 3 a 5 segundos pra validar os 4 pontos. Se você botar e o cara tirar rápido, um gancho, e você ficar só com um gancho, isso só vale a vantagem, certo? Lembrando, se você botar só um gancho, então, lembrando, se você botar só um pé e deixar o outro pra fora, não conta nada, certo? Você tem que botar os dois pés na revida do cara, e ter aquele domínio dele pra validar os 4 pontos. E se você te bota os pés, mas cruzou os pés, conta só a vantagem. Também nunca faz isso, porque aí tem um contra-ataque do adversário que pode machucar muito e acabar fazendo a sua desistência. E também, outro movimento que vale a vantagem, vou mostrar, pessoal, o que vale pontos quando você pegar as costas, são essas aqui, essa aqui pontua, quando você pega as costas e fecha o cadeado, que pode ser machucar aqui, só vale vantagem, certo? Não conta ponto. E ó, essa aqui é uma posição que é a vantagem no caso quando você cruza os pés, você vai ganhar a vantagem, mas você vai ganhar os 4 pontos realmente quando você botar os 2 ganchinhos, certo? Então, espero que eu tenha gostado do vídeo, pessoal, as comparações de Jiu-Jitsu elas são, porque tipo, eu fiz isso baseado pelo livro da IBGEPJF, eu vou deixar aqui embaixo na descrição, certo? Qualquer dúvida, se vocês lerem lá de cabo a rabo o livro, tá explicando tudo direitinho que eu falei aqui, certo? Então, pessoal, espero que eu tenha gostado do vídeo, não se esqueçam de se inscrever no canal aqui embaixo, certo? Deixar o like, muito importante pra mim deixar o like, certo? E compartilhar seus amigos que tem alguma dúvida ou que querem saber mais sobre o sistema de pontos do Jiu-Jitsu, certo? Tamo junto!